No princípio, optei por entrar com representação no Conselho de Ética, mas passei a ver que isso era um consenso entre os senadores. Então, ao invés de entrarmos com várias representações no Conselho de Ética, nós optamos por fazer uma representação só com diversas assinaturas. Deu quase 15 ou 16 assinaturas, protocolamos para que o Conselho de Ética tome posição com o que eu classifico como o maior atentado que se já fez na democracia aqui no Senado Federal Brasileiro. Isso não tem precedente na história do Senado. Se fosse sem terra, se fosse qualquer outro grupo que viesse aqui protestado, você ainda dirá. Mas senadores que têm em primeiro plano o dever de defender a democracia, de debater os temas, de usar os argumentos, não da força, mas a força dos argumentos é ocupar a mesa do Senado. Isso é um atentado contra a democracia porque a democracia pressupõe a defesa da lei, o respeito às leis. E o que fizeram hoje foi a mesma coisa de que se alguém fosse ali no Palácio do Planalto e falasse para o presidente dar licença e sentasse na cadeira e tomasse de assalto. O que fizeram hoje aqui foi simplesmente colocar o presidente do Senado para fora da sua cadeira e está todo o processo legislativo suspenso de votar. Se isso não for quebra de decoro, eu não sei o que é quebra de decoro.